Olá, gente querida. Então, como eu prometi na semana passada, hoje a gente vai encerrar a leitura do livro O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, explicando, afinal, quem é o Caliban, né? O Caliban e a Bruxa. Esse foi o nosso combinado. Então, vamos lá. O Caliban é um personagem de uma peça do Shakespeare, que é considerada a última, talvez a última peça dele, né? E tem esse personagem, o Caliban, que ele é filho de uma bruxa. Essa bruxa, ela foi exilada numa ilha e ela estava grávida e nessa ilha ela teve o Caliban. Depois, essa ilha foi ocupada por um nobre que escravizou o Caliban. Esse nobre que chega na ilha se chama Próspero. O Próspero, ele vai parar nessa ilha porque ele foi traído pelo irmão, né? Foi deposto pelo irmão, traído. Ele é um duque e ele tem poderes mágicos. Chegando lá, ele encontra o filho, então, dessa bruxa, que também tinha sido exilada lá, que é o Caliban, e a mãe dele já morreu. O Próspero, ele tem poderes mágicos, né? Que são considerados ali, poderes elevados, digamos assim, né? E ele escraviza o Caliban. E o Caliban, ele é retratado ali na peça, né? Como um personagem ameaçado pelo Próspero e, por isso, se submete à escravização. Mas ele também tenta se rebelar, tenta descobrir formas de escapar da própria servidão. E o Caliban, ele é tratado assim como algo animalesco, ele não é igual àqueles duques. E ele tem um respeito muito grande pela própria mãe e apela até os poderes de bruxa da mãe pra conseguir se libertar ou conter um pouco a submissão que esse duque o Próspero impôs a ele, né? E aí que acontece uma coisa muito interessante. O Caliban, ele pega um dos náufragos, que pode ser entendido como um proletário, um trabalhador europeu, e trata ele como um deus, reverencia esse náufrago, que é um homem comum, não é um duque, é um trabalhador, que vai fazer a sua própria rebelião, vamos dizer assim. E ele cultua, ele sendo um homem nascido naquela ilha, filho de uma bruxa, é diferente daquele proletário trabalhador, ainda assim ele tenta fazer uma aliança com esse trabalhador, né? Esse proletário, digamos assim, contra a violência imposta pelo Próspero, né? Pelo duque, que chegou depois na ilha e submeteu ele à escravidão. Daí acontece o seguinte, né? Essa peça é uma peça pouco conhecida do Shakespeare, embora alguns historiadores considerem uma obra-prima, né? No século 20, 1950, por aí, que foi publicado um livro que se chama Psicologia da Colonização, de Octave Manoni, em que ele coloca essa peça, a tempestade do Shakespeare, dentro de uma perspectiva pós-colonial. E foi criado, inclusive, um jornal acadêmico de crítica pós-colonial, cujo título virou Caliban. Então, Caliban, ele acabou se transformando num herói anticolonial. Ele é retratado como um ser inferior, né? Como os colonizadores tendem a achar os indígenas. Ele tem conexão com uma visão de mundo diferente da visão de mundo do Próspero, que é o colonizador. A mãe dele é uma bruxa e ela tem um outro saber, um saber diferente, mas ela tá morta. Ele idolatra, né? Um trabalhador clássico, um náufrago, que seria um proletário, e depois se desentende, percebe que não é por ali, que ele tem que fazer um outro caminho. Então, esse personagem estranho que é o Caliban, ele acaba se transformando num herói do pensamento anticolonial. Então, eu vou ler um trecho aqui em que a Silvia Federici cita, né? No final do livro, o Caliban. Ela cita no início do livro também, mas agora ela cita aqui. Bom, então ela diz assim, ó, é irônico que seja o Caliban e não a sua mãe, a bruxa, quem os revolucionários latino-americanos tomaram depois como símbolo da resistência à colonização. Caliban só pôde lutar contra o seu senhor insultando-o na linguagem que havia aprendido com ele próprio, fazendo que sua rebelião dependesse das ferramentas de seu senhor. Ou seja, se ele não se adaptasse, de alguma forma, a linguagem, as ferramentas ou as técnicas do seu senhor, ele não teria como reagir, revidar e fazer a sua luta. E isso lembra aqui no Brasil a antropofagia da cultura, porque o Oswaldo de Andrade, quando ele propôs a antropofagia de guerra para uma antropofagia da cultura, ele diz assim, qual é o poder do inimigo que nos ameaça? É esse poder que nós devemos devorar. A gente deve se apropriar desse poder e usar esse mesmo poder para nos defender. Ele falava assim, um poder muito importante é o poder da tecnologia. Então nós precisamos nos apropriar da tecnologia, como as tecnologias de comunicação, as tecnologias de expressão, as tecnologias de informação. E hoje está muito claro quanto a gente precisa mesmo dela. Então não seria o caso de rejeitar a influência do estrangeiro, como se isso nos protegesse, quando o poder dele vai chegar, que é o caso do Próspero, que tem de fato o poder sobre Caliban e ameaça enlouquecê-lo. Então o Caliban precisa entender esse poder e resistir por meio do poder daquele que quer enlouquecê-lo, para que ele mesmo não enlouqueça e consiga se defender. Tem que entender o poder daquele que escravizou ele. Aí a Silvia Federici continua, ela diz assim, ele também pode ser enganado quando o fizeram crer que sua libertação chegaria por meio de um estupro e da iniciativa de alguns proletários oportunistas brancos, traslados do novo mundo, a quem ele adorava como se fossem deuses. É porque aqui tem uma história em que ele achava que ia fazer vários Calibãs se ele pudesse fecundar a filha do Duque, do Próspero, esse que o escravizava. E convenceram ele disso. E aí, claro, ela conseguiu ser protegida, o Próspero então se vingou do Caliban, prendeu. Mas ele ouviu o conselho, achando que assim ele poderia ocupar a ilha com uma descendência dele, com vários Calibãs, ele diz. Mas daí ele percebe que ele foi enganado, que não é por aí. Em contraposição, sua mãe, uma bruxa tão poderosa que dominava a lua e provocava fluxos e refluxos, pode ter ensinado seu filho a apreciar os poderes locais, a terra, as águas, as árvores, os tesouros da natureza e esses laços comunais, laços comunais que, durante séculos de sofrimento, continuam nutrindo a luta pela libertação até hoje e que habitavam, como uma promessa, a imaginação de Caliban. Aí eu vou ler aqui um trecho que ela cita, né, do Shakespeare, nessa peça Tempestade. É uma fala que está associada à memória da mãe dele, né? Então é assim, não tenhas medo, a ilha está cheia de sons e músicas que deleitam sem causar-nos dano. Muitas vezes ressoa em meus ouvidos a vibração de mil instrumentos. E outras vezes são vozes que, embora tenha me despertado de um longo sono, de novo me fazem dormir. E ao sonhar, as nuvens se abrem, mostrando riquezas prestes a choverem sobre mim. Assim que acordo, choro, porque desejo continuar sonhando. Tá? Então essa é uma fala que tem a ver com o vínculo entre o Caliban e a mãe dele, que era uma bruxa. Então nesse livro ela vai mostrar... Então por que ela escolheu esse livro, né, O Caliban e a Bruxa? Porque aquilo que o Caliban sofre na ilha é muito parecido com o que as mulheres europeias sofreram no período colonial. Ou seja, no início do capitalismo para o estabelecimento dessa nova lógica econômica e social e de trabalho que é o capitalismo. Então, se nas colônias houve escravidão, houve destruição das culturas locais, houve submissão da mulher e também uma caça às bruxas explícita, na Europa houve uma caça às bruxas explícita, criando um terror social, impedindo as pessoas de lutar pelas terras comunais que elas tinham e preservar um direito à terra, que no caso seria um direito à sobrevivência mínima, né, que é acesso ao alimento, à água. E foram perdendo tudo, 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 ficando apenas com salários ridículos e todo mundo beirando a míngua, a fome, né? Então, esse período colonial, ele foi já um capitalismo global, submetendo as pessoas a um sistema de terror, de desapropriação geral, né? O que é legal nos livros da Cristina Federici é que a gente começa a perceber que a bruxa também é um personagem que deve ser usado por nós, né, contra a lógica do patriarcado, do capitalismo, né, do machismo e do racismo dos sistemas de exploração que acontecem no capitalismo. Não só de exploração, mas de exclusão, desapropriação. Hoje tem um conceito muito bom pra gente lidar com isso, né, que é a necropolítica, que quem tem poder econômico e, por isso, político, né, poder sobre as decisões do Estado, decidem quem são aqueles que podem morrer. E, no caso, podem morrer o Caliban e a bruxa. Por isso, o Caliban e a bruxa devem se juntar pra resistir à destruição, tá bem? Então, gente, olha, encerramos, né, a leitura do livro Caliban e a bruxa. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado muito. Então, tá, gente, ó, e quem quiser vir participar do curso de extensão, fluxo contínuo, uma filosofia corpórea para educação somática e psicoterapias corporais, me procura, né, pelo direct do Insta. São duas turmas, uma no sábado, outra na quarta-feira, fluxo contínuo. A de quarta-feira é uma turma recente, pequena, a do sábado já é um pouquinho maior. Então, a gente tá juntos há mais tempo, mas pode entrar nas duas turmas. E começamos já o grupo, né, de apoio à mulher do pai. As pessoas que casaram com alguém que já tem filhos de outra relação e que envolve um conflito muito específico, dificuldade muito específica, nessa estranha posição dentro das novas famílias, tá? Também me procura no direct do Insta Fernanda Carlos Borges e venha participar. Então, um grande abraço pra vocês e até semana que vem.